Música Cargo-chefe e a instituição-estado Rihuntolo-Tolo Nulu Liu, declara Onar Rikussoin. Música Cargo-chefe e a instituição-estado Rihuntolo-Tolo Nulu Liu, declara Onar Rikussoin. Além de Né, cargo-política Siramos continua a declaração Rikussoin para o Tribunal, baseia na competência na lei referência. Responsável da declaração, bem-se no interesse e a Comissão Anticorrupção, Antoninho Alves da Cruz afirma, que continua a socialização da lei referência na instituição-estado Rihuntolo-Tolo Nulu Liu, declara Onar Rikussoin. Mas bem-se responsável, promete-se finalizar o processo de declaração Rikussoin e a Fintinandriu Rua, Rua Nuluresin Rua, Né. Também a autoridade na Rua, autoridade idem ao Tribunal, membro órgão soberano, que todos se declaram o Tribunal das Contas, e parte que a gente tem que fazer o nível do cargo diretor-zeral, mas o funcionário feito, mas se declara com a Comissão Anticorrupção. O funcionário que a cargo se feia na BEMAC, ela cumpre a tua presta, se a minha declaração, o prazo na BEMAC termina, se aplica sanções coima, que a coa se a minha salário, esse salário base mensal, 25% até a minha porcentagem, conforme a minha infrações na BEMAC. Esse processo de declaração Rikussoin, quase declarante por cento rito nulo, cumpriu na rodihalo declaração Rikussoin. Nune, relade declarante Rihunrua Liu, que se instituição Tolo Nulo Resin, maioria e a município Sira, se dá o calo declaração. Maibê declarante, que se instituição Estado, Ramutu Kito Nulo Liu, cumpriu na dever, rodihalo declaração Rikussoin, ba autoridade competente. Lei nê, halomos alteração ba legislação, ba lo e a âmbito prevenção no combate à corrupção. Liu Liu, ba código penal, rodestake ba criação categoria funida, que se jajalo contra a lei Sira, no concentração crime e corrupção nian, roto-roto e a diploma legal e da DED. Lei da Nemos qualia, claro, con nova promoção publicidade, no transparência e procedimento aprovisionamento nian, no contratação pública. Lei nê, halomos obriga, ato detetando prevene conflito interesse, no monitoriza o eficiência liutando variação Rikussoin, oin-oin. Ato identifica aumento, nê, significativo. Nô, nê, la iha justificação, iha declarante Sira, nha patrimônio. Declaração Sira, nê, preenche, lijuice formulario eletrônico, nê, autoridade relevante Sira, prepara o na. Fátima Pereira, António Correia, GMN.